Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Isso pra mim é muito importante, isso é um degrau que eu subo na minha carreira Cê é louco, que honra ouvir isso Eu acho, eu não acho, eu tenho plena convicção disso Eu tenho mais um gole aqui, eu vou feliz pra casa Porque mano, Spinaj, mano, eu sou um cara que eu assisti Happy Lord, eu falei, mano, olha esse cara E hoje eu tô chapando com você, tipo, mana, que louca É tipo chapar com o Jonga, mana, que louca Ah, o místico passou do ponto, o místico Você falou do Jonga? Foda-se, eu tô muito louco, eu tô feliz Você falou do Jonga? O Jonga é o melhor pra mim Sério? Do rap nacional Eu acho que pra muita gente Ele é o melhor Pra muita gente, o Jonga Ele é a minha inspiração de tudo que eu faço hoje Sério, mano? Ele me ensinou muita coisa Gustavo é brabo Ele me ensinou muita coisa Muita coisa Mais do que você pode imaginar Esse cara me ensinou Pra mim é o melhor Não tem ninguém na face dele Ninguém Eu acho que Como eu falei pro Igão Antes Antes de eu conhecer o Jonga Eu só vi o nome dele Aí eu perguntei pro rapaziada Falei, mano Por que que esse Jonga Tem tanta representativa É tão endeusado assim Por que que ele é tão endeusado assim? Depois que eu vi Um álbum dele Outro Sei lá o que Ele não erra Aí eu falei, mano Ele não erra Que que é isso? Que é esse cara, mano? Ele não erra Que que é esse negão foda? Ele não erra Ele não erra Ele me ajudou a ser um homem Ser humano melhor Ele me ajudou a ser um líder melhor Ele me abriu minha visão sobre Muitas coisas Cala a boca pelo amor Escuta mais o Jonga E sai desse computador Muito foda O Jonga é foda Vai se foder Os melhores episódios O Jonga Tamo junto